Porque dançar a dois é muito bom! Os Sambres que falam de amor, mas me diz Mas que nada, os Sambres que na harmonia só tem Tantada, os Sambres, quando as cavelas falam de Alegria, os Sambres, cheios de momento, mas sem Melancolia É Samba Pô Pula Brasileiro, o meu Sambar É Samba Pô Pula Brasileiro, faz você dançar É Samba Pô Pula Brasileiro, você vai gostar É Samba Pô Pula Brasileiro É Samba Pô Pula Brasileiro, você vai gostar É Samba Pô Pula Brasileiro, você vai gostar É Samba Pô Pula Brasileiro, você vai gostar E santa é esse que tá em todos a terra Incluindo cidade E santa é esse que faz carnaval Por toda a cidade É santa popular brasileiro O meu samba É santa popular brasileiro Faz você dançar É santa popular brasileiro Você vai gostar É santa popular brasileiro É santa popular brasileiro O meu samba É santa popular brasileiro Você vai gostar É santa popular brasileiro Faz você dançar É santa popular brasileiro Paparaná 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 Morcommittee Daddy Are pela ber